Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Natal, onde a presidenta Dilma Rousseff visita neste momento os equipamentos agrícolas que serão entregues aos municípios do Rio Grande do Norte, que sofrem com os efeitos da seca. São retroescavadeiras e motoniveladoras. Acompanhe, você vê aí imagens da presidenta cumprimentando prefeitos que vão receber as chaves das máquinas daqui a pouco, numa cerimônia, na solenidade de entrega dessas máquinas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, esses equipamentos vão permitir a conservação contínua das estradas vicinais e a construção de reservatórios de água para os moradores rurais do Rio Grande do Norte, localizados no semiárido. Com foco na organização produtiva dos agricultores familiares, essa iniciativa integra o conjunto de ações planejadas pelo governo federal para combater os efeitos da estiagem e melhorar as condições de convivência com o semiárido. Além das retroescavadeiras, que serão entregues daqui a pouco, e as motoniveladoras, cada um dos municípios do semiárido vai receber ainda um caminhão caçamba, pá carregadeira e caminhão pipa. Esse conjunto de equipamentos também foi anunciado pela presidenta Dilma Rousseff no início do ano. Todos os equipamentos foram adquiridos por meio do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. E até agora, em todo o país, mais de 2.500 máquinas como essas, retroescavadeiras e motoniveladoras, já foram entregues. Vemos a imagem da presidenta Dilma Rousseff posando para foto. Daqui a pouco, prefeitos de 149 cidades do Rio Grande do Norte vão receber as chaves dessas máquinas. Segundo o governo do estado do Rio Grande do Norte, as máquinas doadas vão atender a 89,22% dos municípios do estado e também a 79,45% da população rural potiguar. O que significa que das 704 mil famílias da zona rural, 566 mil serão beneficiadas. A aquisição dos equipamentos pelo governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, somam investimentos na ordem de 81,6 milhões de reais. Após a entrega desses equipamentos, serão iniciados cursos de capacitação dos 500 operadores que vão operar essas máquinas. Vão ser dois operadores por equipamento. Serão cursos de 16 horas para as retroescavadeiras e de 40 horas para as motoniveladoras, com término em 27 de junho. Vemos aí imagem da presidenta Dilma Rousseff, cumprimentando prefeitos e também trabalhadores que vão participar da solenidade de entrega. A governadora Rosalba Ciarline acompanha a presidenta, você vê a imagem das duas recebendo os cumprimentos. A presidenta viajou acompanhada dos ministros Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, Gastão Vieira, do Turismo, Garibaldi Alves, da Previdência Social, César Borges, ministro dos Transportes, José Eduardo Cardoso, da Justiça e Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Durante a solenidade de entrega das retroescavadeiras, vão ser também assinados atos, vai ocorrer assinatura do edital de licitação das obras complementares da duplicação da BR-101 do Rio Grande do Norte para execução de obras remanescentes, vias marginais, drenagens e dois viadutos. Vai haver assinatura da Ordem de Serviço das Obras de Construção do Museu da Rampa e Memorial do Aviador. Essa assinatura feita entre o Ministério do Turismo e o Governo do Estado. É a primeira, relativa a obras de duplicação da BR, vai ser assinada pelo ministro dos Transportes, César Borges. Também vai haver assinatura do Acordo de Cooperação para Desenvolvimento de Ações do Programa Brasil Mais Seguro, no estado do Rio Grande do Norte. O programa Brasil Mais Seguro do Governo Federal, ele tem o objetivo de aprimorar as ações de redução da criminalidade violenta, aí no caso no território potiguar. Até 2014, o Ministério da Justiça vai investir 22 milhões para fortalecer os trabalhos de perícia forense, da polícia judiciária, do sistema prisional e do policiamento ostensivo e de proximidade, além do sistema de inteligência, de segurança pública estadual. O aporte financeiro desse programa tem como foco a prevenção e o combate aos crimes letais intencionais, como homicídios e latrocínios. O Brasil Mais Seguro prevê a atuação qualificada das instituições da segurança pública do Rio Grande do Norte e a melhoria da gestão da política local de enfrentamento à violência. Vemos a imagem da presidenta Dilma Rousseff posando ao lado de prefeitos que irão receber daqui a pouco as chaves de retroescavadeiras e motoniveladoras, que são municípios do semiárido do Rio Grande do Norte. No caso do programa Brasil Mais Seguro, que também vai ser lançado durante a solenidade, o Rio Grande do Norte é o terceiro estado a receber as ações desse programa, seguindo os passos da Paraíba, que aderiu ao programa no início do mês de maio, e de Alagoas, onde o programa foi implantado em caráter piloto em junho de 2012, alcançando resultados positivos para a segurança pública. Com o pacto, foi registrada uma redução de 12% nos índices de criminalidade violenta no estado de Alagoas e queda de 23% só em Maceió. Imagens aí da presidenta Dilma Rousseff e da governadora do Rio Grande do Norte, fazendo uma visita ao local onde estão os equipamentos agrícolas que vão ser entregues daqui a pouco a 149 municípios potiguares, são cidades do Rio Grande do Norte, que sofrem com os efeitos da seca. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a perspectiva é de que essas máquinas possam atender aos municípios de forma continuada para a recuperação de estradas vicinais e reforço da infraestrutura hídrica do semiárido, com a construção e recuperação de reservatórios. São, ao todo, 89,22% dos municípios dos estados que vão receber, que vão ser beneficiados. Isso representa quase 80%, 79,45% da população rural potiguar. Esses equipamentos foram adquiridos por meio do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. E já foram entregues, até agora, em todo o país, mais de 2.500 máquinas em mais de 2.100 municípios brasileiros. Daqui a pouco, começa a solenidade de entrega aos prefeitos, das cidades beneficiadas, das cidades que sofrem com a seca, vão receber as chaves das máquinas, das retroescavadeiras e das motoniveladoras. Segundo um prefeito de uma das cidades beneficiadas, das cidades pendências, que fica a cerca de 200 quilômetros de Natal, de 30 a 40% do rebanho da região foi perdido com a seca este ano. E só quem está sobrevivendo são os pequenos animais, como ovelhas, cabras, galinhas. E a lavoura, houve uma perda grande, porque a maioria não plantou, porque as chuvas foram irregulares. E não houve nem tempo para plantar. E os poucos que plantaram perderam. Esse equipamento, essas retroescavadeiras e motoniveladoras, vão reforçar o trabalho já iniciado em alguns municípios, com o recebimento de algumas retroescavadeiras. Segundo os prefeitos, uma hora dessa máquina é muito cara e os municípios não têm condições de alugar para atender aos agricultores. Além das retroescavadeiras e motoniveladoras, cada um dos municípios do semiárido vão receber também um caminhão caçamba, pá carregadeira e um caminhão pipa. Esse conjunto de equipamentos que foi adquirido por meio do PAC-2. Daqui a pouco, vamos acompanhar a solenidade, a presidenta de RONCEF conversa ao lado da governadora do Rio Grande do Norte, conversa e tira fotos com prefeitos que serão beneficiados, que vão receber daqui a pouco as chaves das máquinas. Durante essa solenidade, que começa daqui a pouco, vai haver assinatura de edital de licitação de obras complementares da duplicação da EBR-101 do Rio Grande do Norte, para execução de obras remanescentes, como vias marginais, drenagem e viadutos. Também vai haver assinatura de ordem de serviço de obras de construção do Museu da Rampa e Memorial do Aviador. Uma outra assinatura vai ser do Acordo de Cooperação para Desenvolvimento de Ações do Programa Brasil Mais Seguro. O estado do Rio Grande do Norte é o terceiro estado a aderir a esse programa, que tem o objetivo de combater a criminalidade, de aprimorar ações de combate à criminalidade. É um grande aporte de recursos do governo federal para que os estados possam aprimorar suas ações. Vão ser 22 milhões para fortalecer trabalhos como da perícia forense, da polícia judiciária, do sistema prisional e do policiamento ostensivo e de proximidade do sistema de inteligência de segurança pública estadual. Esse aporte financeiro do programa Brasil Mais Seguro tem como foco a prevenção e combate aos crimes letais intencionais. Vamos acompanhar daqui a pouco a solenidade de entrega das retroescavadeiras e motoniveladoras para as cidades potiguares que sofrem com os efeitos da seca. Em relação ao programa Brasil Mais Seguro, que vai haver também a assinatura do acordo, o governo do Rio Grande do Norte está aderindo hoje a esse programa, ele prevê atuação qualificada de instituições de segurança pública do estado, melhoria da gestão da política local de enfrentamento à violência. O programa também vai garantir à região metropolitana de Natal ações de capacitação, valorização profissional e articulação com o sistema de justiça criminal. Será criada também uma Câmara de Monitoramento de Inquéritos e Processos. A presidenta Dilma Rousseff vai então se dirigir ao local onde vai ocorrer daqui a pouco a solenidade de entrega das retroescavadeiras e motoniveladoras para os prefeitos das cidades potiguares que sofrem com o efeito da seca. Vai tirar mais uma foto e vai se dirigir ao local da cerimônia. Essas máquinas doadas, segundo o governo do Rio Grande do Norte, vão beneficiar 560 mil famílias da zona rural potiguar. das 704 mil famílias da zona rural do estado, 560 mil serão beneficiadas. A aquisição dos equipamentos pelo governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, somam investimentos da ordem de 81,6 milhões de reais. E após a entrega dos equipamentos, que vai acontecer daqui a pouco, os prefeitos vão receber a chave, daqui a pouco numa solenidade, vão ser iniciados cursos de capacitação de 500 operadores que vão trabalhar nessas máquinas. Vão ser dois operadores por equipamento. São cursos de 16 horas para retroescavadeiras e 40 horas para as motoniveladoras, com término em 27 de junho. O presidente, então, vai se dirigir agora ao local onde vai acontecer a solenidade de entrega das chaves das máquinas agrícolas aos prefeitos de 149 municípios potiguares. Voltamos a qualquer momento com outras informações e com a transmissão da solenidade de entrega das retroescavadeiras e motoniveladoras para as cidades potiguares que sofrem com os efeitos da seca. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto